Acho que a gente fez um trabalho do caramba, com muito pouco recurso e dedicando muito pouco tempo a esse projeto. Mas chegou o momento de a gente dar o próximo passo. Para profissionais dar o próximo passo. Cara, 2018 tá chegando. Cara, eu tô impressionado pra caramba com um time pequeno, com quase nenhum recurso financeiro. A gente conseguiu fazer muita coisa. Foi irado. Tipo um testemunho que nem o do Romeu lá durante o boot dentro do Rima. O negócio que balança a gente e vê que... A gente tá no caminho, né? O mercado, teoricamente, é muito difícil de ser aplicado. Pois é. Pois é. E o que eu acho que a gente tem que pensar agora, cara? O que tá faltando? Qual o nosso próximo passo? Pô, grana, cara... Eu acho que é algo, né? A gente não precisa de refúgio pra financiar, pra pagar a nossa hora. Mas assim, a gente tá muito mais por um propósito. Uma parada maior, mais impacto por ajudar mais empreendedores do que simplesmente pelo dinheiro. Então assim, cara, qual é o nosso próximo passo? Como é que a gente organiza todas essas milhões de ideias, de oportunidades, de pessoas falando com a gente? E, porra, o que eu falo, né? Como é que a gente foca? Como é que a gente prioriza? Porque a pior coisa que tem de alguma coisa que começa a funcionar é que você tem muita oportunidade. Tem gente querendo fazer alguns clientes de Fortaleza, Minas Gerais... E nem sempre isso é o mais estratégico do projeto, né, cara? Então, realmente, esse momento que a gente tá tirando aqui pra poder planejar o nosso 2018 e consolidar o que a gente conseguiu fazer até aqui, acho que é muito importante pra gente poder seguir no caminho certo. Então, assim, beleza. Na prática, o que a gente aprendeu até agora? Porque eu acho que isso é o mais importante, assim, cara. Vamos lá, rapidinho, assim. Tipo, pô, o feedback é muito positivo. Mesmo que, tipo... Eu sei que vocês também não estão satisfeitos, né? Pô, faltou coisa na dinâmica, né? Na hora de distribuir o câmero, a gente se embaralou pra caramba. O primeiro faltou tempo, o segundo sobrou tempo, né? Então, assim, caraca. O desafio do primeiro foi conseguir fazer tudo num espaço de tempo. Porque até o próprio espaço tinha um pouco essa limitação mesmo, né? Não dava pra esticar, era no sábado, no São Paulo. Eu vou documentando, tá? Acho que, tipo, limitação de espaço, acho que foi legal. É. E a dinâmica do próprio espaço também, como era uma sala de aula bem tradicional, na São Paulo, não era uma sala de aula ainda bem tradicional, e a gente teve alguns desafios ali que a gente chegou a planejar, mas na prática a gente não conseguiu executar por causa da parede, lembra? A gente tentou, a gente precisa de parede pra aprender. A gente não conseguiu fazer dinâmica com a galera em pé, né? Tem que fazer sentado, né? O que é melhor que, de repente, a gente botou no ar o negócio, a gente olhou esse câmero, mas vai morrer na parede. A gente chegou lá, não tinha parede nenhum, velho. O outro do ódio, velho. Se a gente conseguisse prender o câmero na parede, chegou lá e não tinha parede. Ela era de japona. Então, assim, isso tudo é a importância da visita técnica antes, pra poder ir lá e viver. Então, assim, foi realmente uma oportunidade de aprendizado muito bacana. Acho que teve uma outra coisa que foi ter empresas do mesmo mercado, né? Tipo, o cara não fica à vontade pra abrir número, pra abrir métrica e, cara, ele é de vana, né, meu irmão? A gente, tipo assim, tem que ir com a alma aberta, né? Bom, pô, ó, o nicho tá pegando aqui e tal, conseguindo. E aí, pô, tem um concorrente, né? O cara chegou e falou assim, Thiago, quando eu vi, eu quase nem fui. Eu não ia, de maluco, eu vi de vergar, né, cara? É, realmente, cara, é uma situação meio desconfortável, né? Você tá indo com o teu concorrente na mesma mesa, ali no mesmo espaço, falando dos teus números de vendas, da tua estratégia comercial, ou como você vai. E o doador da casa também, pô, a gente queima grande maioria é isso, né, cara? A gente não vai, acho que o grande atento do bootcamp, né, Thiago, foi também entender isso, assim, que não é um lugar pra você jogar chapisco dos seus queridos, assim, É, né? É um lugar pra abrir o coração e realmente falar o que que tá pegando, o que que tá doendo, qual é o problema que tá acontecendo lá na empresa. E acho que até a forma como que você conduz as dinâmicas lá tá muito nessa linha mesmo, sabe, assim, de, tipo, não falar dos teus queios, e sim como você resolveu os pequenos que aconteceram lá. Então, acho que isso a gente tem que intensificar, sabe? Acho que isso a gente tem que fazer com mais força e deixar isso claro, que não é lugar pra poder falar de case, tirar onda, e nada do tipo. É, e dá pra montar a máquina mesmo, fazer um negócio... Agora, uma outra parada que me incomodou, assim, tipo, cara, pô, sempre sendo sincero, é que a gente preparou muito conteúdo, né, mas na prática, vamos ser realistas. Nenhum exercício foi concluído. Verdade, cara. E uma coisa que tem que melhorar é como fazer um board mais nessa galera, como pro Fernando. É, a galera chega lá muito... Não tem ideia de que vai acontecer. Exatamente. Tipo, lá, o que que eu preciso me preparar, quais os... As literaturas que eu preciso ler, ou sei lá, os temas que eu preciso saber, porque muita gente, cara, assim, não muita, não foi o caso, por exemplo, de São Paulo, mas em algum do Rio, e acho que vai ser o desafio também de muitas das pessoas que vão participar do bootcamp, os caras não sabem nem o que que é o CAC, sabe? O que que é curso de aquisição, como é que calcula isso. Na prática, eles estão ouvindo, às vezes, pela primeira vez, isso lá. Por mais que eles acompanhem o canal, às vezes, faz assim, e não se liga, entendeu? Então, a gente não viram o episódio 2, ou compraram o bootcamp, porque viram só o episódio 3 e o 5, não viram 1. Então, claro, acho que a primeira vez é um board, e acho que é um passo... Talvez, assim, o que a gente tá falando aqui é ter uma sequência de preparação, tipo, sei lá, de repente, 3 semanas de live, só focado, já entregando o bootcamp... E o bootcamp é o ápice, tá bom? O presencial, vamos dizer, caraca, meu irmão, porra, já sei, agora... Porque, cara, assim, qual vai ser a minha grande satisfação? É o cara, tipo, chegar segundo na empresa e falar assim, porra, caramba, eu tenho um processo de vendas agora. Agora eu tenho uma marca. Agora eu sei. Assim, eu gostei muito, o Marcão, por exemplo, ele falou assim, Thiago, porra, da maneira como você explicou, parece muito mais fácil, né? Tipo assim, a gente não sabe muito bem, fiz isso, e agora, o que que eu faço? Qual o próximo passo? Pô, você que é meu comprador, e agora, o que que eu faço com essa informação? É, eu acho que até a gente não tem essa fórmula pronta pro cara pegar e fazer de qualquer, sabe, plug and play, assim. Acho que o grande barato do bootcamp é a gente provocar isso a cada contra, né? A gente critica muito o trabalho de prata, né? Que, por certo, tá vendendo bar de prata, né? É, eu acho que não é essa, né? Fórmula mágica. É, eu acho que não é essa. O que a gente mais fala no bootcamp é isso, cara. E cara, olha só, adaptar para o seu maior trabalho, né? O que que é isso aqui? Nossa empresa é desse jeito? Cara, não é. Então, tem que ajudar a nossa empresa, entendeu? Eu também. Desconstruir isso é cada um, é uma nota maior. É, eu também tenho que ir lá sabendo que, cara, isso aqui não é uma fórmula mágica do seu valor e isso aqui vai fumar todo mundo. Não, cara, existem variáveis que são relevantes no processo, né? É, me conta as tuas variáveis, como é que é isso. E até porque, pô, a gente pega a gente lá de graça, como foi um cara, pega a gente que faz... Startup, tecnologia. Bicho, são completamente diferentes, os caras saem feliz homens da mesma forma que eu. Então, só consolidando, eu acho que aí o próximo passo a gente fala o que teve de bom, porque a gente tem esse fico, o que foi bom, né? É, limitação do espaço, sala de aula tradicional, não ter concorrente, nenhum exercício foi concluído e preparação prévia do bootcamp. Então, tem um outro fico aí que... Ah, cara, acho que divulgação também, acho que... Tem um cara de menos ali pra fazer esse follow-up depois pra quem não fechou. não, só um gancho, assim, é, eu acho que um aprendizado, tipo, cara, porque a galera vê muito valor, né? Tipo, assim, chega lá e o cara... Só que é diferente, né, do canal, do porto... É, é, é outro fico, né? É, eu acho que um acordo que, assim, que a gente fechou e pactuou, é um pacto de sangue, é 15 dias antes, tem uma palestra presencial pra deixar a galera apelhadora e talvez possa ser até um evento desses lives, tá claro? Sim, sim, sim. Total. E até, cara, a gente tava falando, cara... Eu não sei qual é a janela, se é 10 ou se é 15, porque também a galera compra tudo na última hora, né, mano? Teve gente comprando o ingresso do bootcamp às 11 horas da noite da sexta-feira pra parar daí no sábado. Mas eu acho, cara, que o desafio local também do cara... Por exemplo, a gente tá indo pra cada edição numa cidade diferente, assim. Pô, Rio e São Paulo, beleza, são as maiores praças do Brasil, né, né? Não tem como não rodar aqui, vamos dizer assim, né? Nosso desafio é levar isso pra outros lugares que tem menos audiência, que não tinha trabalho em BH, né, cara? Vai ter um bom... Exatamente. Bom laboratório. E aí, cara, fica realmente esse aprendizado pra gente, assim, de tipo, não dá pra gente poder chegar e achar que todo mundo conhece o Thiago também em qualquer lugar do Brasil. sabe? Tem um trabalho de, tipo, construção, da autoridade localmente falando e os parceiros locais também são super importantes. Mas, por exemplo, eu acho que um gancho legal e eu acho que esse é o teu desafio, é Uberlândia, por exemplo, né? A gente tem aluno lá em Uberlândia e o cara fala, pô, meu irmão, fala com o cara do Sebrae aqui, entendeu? É isso. O Guilherme, Guilherme Junqueira, lá de... que, pô, foi tomar um choque com a gente depois do Bitcoin, lá de... como é o nome? Do lado do Rio? Não, 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 não. É BH. É BH não? Minas? O pessoal fala que é a extensão do Rio. Tem a privilégia de lá, cara. Juiz de fora, isso aí, Juiz de fora. Então, Guilherme Junqueira, Juiz de fora, falou, pô, tem um ecossistema de aceleradoras e startups acontecendo aqui e tal. Amanhã eu tô indo pro Espírito Santo pra dar palestra do scale-up, entendeu? Então, tipo assim, já pego a bandeira, fico lá... Tô plantando. Isso aí. E é muito importante, cara, a gente ter esse como pilar mesmo pros próximos bootcamps, assim, ter um agente local, ter um parceiro local pra ajudar a gente, tanto com a parte logística mesmo da coisa, de encontrar o local ideal, fazer a visita nesse local, pra entender se tem parede lá, por exemplo. e, cara, e contar com uma associação de classe, com o SEBRAE local. Pô, o SEBRAE, cara, faz um trabalho incrível aí no Brasil inteiro. Sei lá, acho que não tem um já no Brasil que o SEBRAE lá é um escritório muito maior. Uma caeta que a gente tá fazendo. Exatamente. Cara, beleza, eu acho que a gente consolidou o aprendizado, eu acho que agora a gente podia ir pras coisas boas, mas na tua ponta, assim, cara, eu queria te dar esse desafio, assim, você pega do passo a passo, sabe? Pô, cara, vamos desgravar a Fortaleza. Criar um playbook do bootcamp também. Primeiro passo, falar com agente local. Segundo passo, identificar os movimentos de empreendedorismo. Terceiro passo, aí já dá o... e aí vai, entendeu? Cara, eu também acho que ter esse playbookzinho e, vamos dizer assim, esse conjunto de tarefas ali onde você só copia e cola, conjunto de tarefas básicas que você tem que cumprir pra fazer quando a gente quer, acho que, acho que é um bom desafio, né? É, objetivismo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.